No Palácio da Alvorada, o mal-estar diplomático foi tema de uma reunião de emergência convocada por Lula. Participaram do encontro o principal assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, e o secretário de comunicação, Paulo Pimenta. Para o presidente da Federação Israelita de São Paulo, Ricardo Berkinstein, a fala de Lula motiva um aumento do anti-semini do anti-semitismo no Brasil. Essa comparação é esdrúxula. Nada se compara ao que aconteceu no Holocausto. A repercussão é muito ruim. Há um aumento do anti-semitismo no Brasil quando essas declarações são dadas. Na avaliação do professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, o tom da declaração não foi o mais adequado. Provavelmente, ele errou a dose. O problema está na escolha das palavras. Diplomacia é sempre escolha de palavras. Exatamente como você estava dizendo, né, Sheila? E aí eu vou citar mais uma vez o nosso colega aqui da Band, o Rodrigo Alvarez, que ressalta o seguinte. É claro que a fala dele foi mal colocada, claro que as palavras foram mal escolhidas, mas a gente sabe que o presidente da república é um presidente que fala de improviso. E algo nesse sentido poderia acontecer, uma vez que ele não escreve o discurso dele. E ao abordar esse tema, que a Sheila estava falando, é praticamente intocável, né? Porque o Holocausto, o que aconteceu com os judeus, o que aconteceu na Segunda Guerra, é algo que não deve se repetir e que não aconteceu antes na história, pelo menos na história recente da humanidade. E que não é comparável, né? E que não é comparável com mais nada. Então, o presidente Lula está certo no que ele disse? Ou foi uma fala à toa e não grave? Obviamente que não. Só repetindo aqui, porque quando a gente aborda isso, as mensagens que chegam no WhatsApp aqui da rádio são muito apaixonadas, né, para os dois lados. Quando você fala uma coisa, está passando pano para um lado. Quando você fala outra coisa, está passando pano para o outro lado. Mas, enfim, só citando aqui o que disse o Rodrigo Alvarez ontem, são 76 anos de apoio do Brasil à existência de Israel, porque esse território e a organização do território como existe hoje só aconteceu por causa do apoio brasileiro na ONU, a criação desse território de Israel só aconteceu com o apoio do principal diplomata brasileiro, em 1947, que foi Oswaldo Aranha. Então, isso não pode ser esquecido jamais. O apoio brasileiro à Israel. Assim como não pode ser esquecido o apoio brasileiro nos últimos anos aos palestinos que sofrem muito com ataques constantes. E aí eu vou me lembrar, de coberturas nossas aqui, da ex-presidente Dilma Rousseff sempre colocando a existência de um Estado palestino, ou a necessidade da existência de um Estado palestino nos discursos dela na Assembleia Geral da ONU. O que que, neste momento, isso significa para Benjamin Netanyahu? Uma possibilidade de enfraquecer um discurso brasileiro que vem sendo repetido ao longo dos tempos. Então, a gente precisa ter um certo distanciamento e perceber os movimentos políticos ao enxergar uma situação grave como essa, que coloca Brasil e Israel em um conflito nunca antes, né, visto na história, mas também é preciso entender quais são as intenções políticas por trás de todas essas reações. O presidente Lula não se manifestou, né, ainda a esse respeito. Novamente, né? Isso.